Abertura 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 Após que aguardou Webinar O que você quer com o celular? Brotando em saber, sabia? Ae galerinha! Ae galerinha! Bora, Java! Ae galerinha! Ae galerinha! Ae galerinha! Ae galerinha! Eu triciamo! Basta! É o Java! É o Java, é o Java! Está listando aqui em Paraná Bahia! E aí, areão! E aí, galera! Tanto espaço para o cara ir para lá! É! 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 Vamos lá. Bateu, 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 bateu. Olha o tatu, olha o tatu, vai embora. Olha o tatu. Olha o tatu. Olha o tatu. Olha o tatu. O Eric, filho do Eliseu, o Tentacol. Tá no sangue. Parece fera. Tá na frente o nosso desafio, hein? Tá na frente o nosso desafio, três morrinhos. Direto sob pressão. Sob pressão. Cepo nas canelas. Nada de melzinho com abacaxi e limão, hein? Abacaxi com limão. Quebra-cão tá ali, ó. É, quebra-cão, filho ali, ó. Aqui é o pedale, Mauro. Cordeiro e jabateiro. Top peseira. Pedale, Mauro. Para ficar. Beleza. Segue- lets-se. Se-se. Passa já. Vars-se. Vamos lá. Um, um, é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai Java, vai Java Vai Java, vai Java, vai Java 1 litro de leite, mais de 4 reais e pouco Gado leiteiro agora é o negócio Lá está os 3 morrinhos Ainda bem que parece que ele vai chegando perto e vai diminuindo o tamanho 50 km rodado E ali está Já conseguimos observar os 3 morrinhos Um lado e outro Aranhão o tempo todo Todo o trajeto coberto por aranhão Top demais Conforme vai se aproximando do morro ele vai se agigantando diante de nós Terra rica, 3 morrinhos, ponto turístico Bora conhecer Aí galera, 3 morrinhos, terra rica Aí Java, preparado? Preparado Já zerou duas vezes, estou voltando de novo Já zerou duas vezes? Vai subir pela retaguarda do morro? Vai subir pela retaguarda do morro? Aqui é mais fruta ainda Espera Me assustar Bora lá Achei que você vinha pelo lado de lá Tá aí chegando na base dos 3 morrinhos Fez morrinho Parece o morro lá Morro azul lá de Timbó Assim também Aí é fera hein Tudo demais E aí, bom? Bom, bom Pedalando por aí no YouTube Lá vem o Java brutalizando tudo ali É fera, é fera, é fera Primeira parte dos 3 morrinhos aí 100% Show de bola Java aí Finalizando o morro Aqui é fera Não é fácil subir esse morro Nossa senhora Luta demais E aí Java? Beleza? Fala aí irmão Tranquilo? Tá tranquilo Rapaz do céu Morri Java é foda hein Tá tranquilo cara Uma cilada dessa Estamos subindo a horas Nem Durval, nem Daniel Nem Sato, nem ninguém Fera hein Chegando Vai lá Olha lá O cara é fera hein O Eric tá show Olha lá Zoando a cara do Java lá Agora eu Pensa ser forte hein Você é fera hein Passou vazado hein Subiu a 38 Tá 38 Show de bola hein Nós somos fracos mesmo Demais Olha a galera fera que passou brutalizando essa subida aqui A morrinho, a terra rica, três morrinhos Márcio é Não, o Márcio tá subindo Ah o Márcio subindo Tá vindo a nona Subindo a nona Oi É você meu irmão Silvio Silvio é bruto demais hein Luanda O cara pedala muito O Eric também aqui Subiu pra 38 Passou por cima de nós ali Brutalizando Não parou mais Cara é fera é bruto Muito Márcio Em cima do pico Mais alto O cara chegando de novo Quinta subida dele no morro Sem parar Vai e vem Vai e vem Márcio Olha a região aqui O cara é fera hein Só que fera Lembra do pai dele no Liseu Matias Quebracom De Parnavaí Já se jogar água foda Não vai me dar nem um pouquinho Certo de água Isso é foda hein cara Joga foda isso aí Agora dá um pouquinho pra mim Não vai mesmo Olha isso aqui a boa Vai vendo Vai voltar lá pra filmar de novo Só a chegada Isso aí galera Tamo aqui com o Wellington de Paranavaí O cara é show pedala demais Filho do Eliseu Quebracom É o Quebracom Júnior E aí Que cachorro desse morro Pai é pesado hein A pegada é bruta Cara você zerou ele rapidão hein É mas não foi fácil não irmão Nossa senhora Foi não? A pegada foi difícil hein Eu achei que era nós que estávamos fracos demais É nada cara O negócio é doído mesmo Lá em Marialva não tem morro pra nós treinar cara Tá quinto de inclinação cara Feroz demais hein Tem que vir com sede Senão não zera não Show de bola É bruto demais Tava fé hein Bruto demais gente Boa tarde Bom dia aí Rapaz Terrível A hidratação com a mexeriquinha Rapaz eu vou falar a verdade Eu não zerei não A imagem dizia tudo hein Eu tava te acompanhando Eu não zerei não posso falar a verdade né Porque eu nem não posso falar mentira Mas o meu amigo aqui ó Profeta Ele zerau Não Ele zerau viu Cara é fera hein Fera É bruto É fácil aqui não Não é fácil não Até pra descer tem que segurar Porque senão o trem desembesta Ninguém segura mais Descidão É show hein É hoje Foi fácil não hein Não tá fácil Acho que eu tô ficando beba de novo Ter que empurrar o moço 35 graus O sol tá de queimar o coco Tá de queimar o moço Tá de queimar o moço Tá de queimar o moço Mas aí O Fernando fez morrer Em dia de semana É só pra ver Roubada por Com hidratação Não aguentei ficar Ficar sem forneir Cuidado Falei Cataúço agora vai vim buscar Pão com mel É o segredo é pão com mel Isso aí galera Só não faz de cataúço que eu não pedalo Valeu Isso aí galera Vai fazer o que não tá acostumado Paramos no posto ali agora pra hidratar Tomei um sorvete Tomei um sorvete de leite com coco Achando que fosse de fruta Nossa senhora Caiu como uma bomba no estômago Deus me livre Parei Zerou Não vou insistir não Valeu Região de Paranavaí Guairaçá Vamos até três morrinhos Vai ver na vida Isso aí galera Só não vai de cataúço Ae meu Hoje é minha vez meu irmão Valeu Isso aí galera Quando for fazer um pedal longo Nada de querer ser o brutão Trazer só uma garrafinha dessa aqui com água 500ml Nada disso Tem que se preparar Tem que trazer suplementos Tem que trazer água Tem que trazer camel bag Tem que trazer outro reservatório Tem que trazer tudo Banana, fruta, enfim Tem que estar preparado Nada de fazer mais que 80km aí Sem estar preparado com altimetria elevada Beleza galera Valeu Pela primeira vez No cataúço Por não ter finalizado o pedal Finalizado por falta de resistência mesmo 2,80km Praticamente foi 75km marcado Mas uns 80km Na região de Paranavaí Terra Rica Fica a dica aí Bem preparado Hidrate-se bem Traga água o suficiente E o alimento Aquele que você costuma consumir Nada de pegar algo diferente Que está meio cansado Bastava ter tomada água geladinha Lá no posto Que boa Daria filé Daria para concluir o percurso Tranquilamente Beleza galera Fica a dica Fica a dica aí Nada de crente Tô aqui sendo resgatado Tô aqui sendo resgatado aqui ó Eles viram o nosso resgate hoje Só correndo Os pembas como eu aqui Que não aguentam pra dar mais Música Qual coroa? 28 Se levar 38 lá Eu chupo a coroa até virar 32 Não faz isso Verdade? Olha a proposta E a minha coroa? A minha 36 você chupa também? A minha você chupa? É virar 28 E a minha filha É virar 28 E a minha filha É virar 28 Música Gostou do vídeo? Curta, compartilhe Se inscreva no canal Passando Pedal Uma Aventura E nos vemos Pedalando por aí Valeu!